O que somos crianças? Porém, que Jesus veio aqui e por nós lá na cruz este morte sofreu. Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? É somente coelhos e ovinhos de chocolate Ou eu lembrei que o bom Jesus deu a vida por amor? Nós sabemos que o mundo comemora a Páscoa De maneira agradável para nós, crianças Mas existe algo mais, meu querido Jesus Veio ao mundo e morreu triste morte na cruz Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, Páscoa, o que isso simboliza pra você? Páscoa, 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 Páscoa Com gestos Deu a vida Por amor Mas numa linda manhã Cris-meidão ressurgiu E pro céu com o Pai Foi pra sempre morar Páscoa Páscoa Porque isso simboliza Pra você Páscoa Como Páscoa Porque isso simboliza Pra você É somente Tu é luz De ovinhos De chocolate Uma língua Que o bom Jesus Deu a vida Por amor Por amor Por amor A você Páscoa Simboliza Liberdade Pra você Por amor A você Páscoa Simboliza Liberdade Pra você Por amor A você Páscoa Simboliza Liberdade Pra você Por amor Amém.